Nós estamos, neste momento, entrando em contato com uma das maiores bandas do Brasil, liderada por Renato Barros. Conheci essa banda no início de carreira, já faz tempo, mais de meio século. E é com o Renato Barros que nós vamos conversar sobre Renato e seus Bluecaps. Alô, Renato! Fala, Antônio Aguilar, Toninho. Eu chamo você de Toninho, né, Antônio? É um prazer muito grande estar falando com você, com os ouvintes da capital, todos os nossos amigos aí de São Paulo, onde nós consolidamos a nossa carreira. A gente começou aqui no Rio de Janeiro, junto com o Carlos Imperial, o Jair de Tamaturgo. Foi São Paulo que nos deu a grande vitória. Enquanto aqui no Rio de Janeiro a nossa música Menina Alina não acontecia nada, e São Paulo já estava em segundo lugar na parada, e foi exatamente quando começou a Jovem Guarda. E eu tenho um carinho muito grande pelo povo de São Paulo, pela cidade de São Paulo, pelos amigos de São Paulo. E eu não tenho dúvida em dizer que o maior amigo nosso em São Paulo é você. Então é um prazer muito grande estar falando contigo, viu, Toninho? Eu fico muito grato por você pensar e lembrar de tudo isso, porque há muita gente que esquece das coisas, não é? Das coisas boas. Ah, Minésia é normal. Renato, você tem feito muitas viagens pelo Brasil. O Toninho, depois de um certo tempo, no auge da carreira, tudo é muito fácil. E assim como nós tivemos direito na nossa época de usufruir da mídia, eles passam a ter esse direito. Mas, em compensação, as coisas ficam mais difíceis de você fazer um bom programa de televisão, embora de vez em quando hajam convites e tudo, mas fica mais difícil. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu investir, como a maioria dos colegas, investir na mídia do corpo a corpo. Quer dizer, você vai, você vai e viaja o país inteiro, procura fazer o melhor que você pode fazer. O meu lema é esse, é oferecer sempre o melhor que eu posso dar, no caso da banda. E nós estamos nessa aí, o Toninho, já há muito tempo, que a gente viaja pelo país inteiro e a gente procura angariar novos admiradores, um público novo também. Graças a Deus, quando termina o show, eles ficam surpresos por fim do rock and roll, porque essa garotada mais nova pensa que o rock nasceu agora, né, nos anos 80. E, na verdade, o rock já veio lá dos anos 60, dos anos 50. Então, o nosso trabalho, o Toninho, é um trabalho muito legal, nós estamos com a 109 Music, lá com o Jorginho Maravilha, que é seu amigo, e estamos aí tocando o barco, rapaz, tocando o barco, é pra ver até quando vai dar isso. Não pode parar, né, Renato? Não pode, não. É, você tem saúde, o pessoal todo da banda tem saúde, eu acho que é por esse lado. Então, vale a pena estar sempre no palco, abrilhantando a festa, para aqueles que surgiram hoje, conhecer, os que eram daquele tempo, pra rever. E vale a pena a gente rever o que é bom. E a banda, Renato e seus blue caps, é, sem dúvida nenhuma, de uma valia muito grande. Naquela época, você participou dessa mesma época, naquela época, Toninho, o mundo era outro, completamente diferente. Nós estávamos começando até com videotape, né, então a comunicação era muito complicada. E eu tinha um amigo que morava em Londres, era uma cidadezinha, perto de Londres, e tudo que acontecia lá, ele mandava pra mim, a gente recebia três, quatro dias depois. Tudo que os Beatles gravavam, a Beatles, Peter and Gordon, aquela turma toda lá, da Inglaterra, tudo que eles lançavam lá, eu recebia aqui quatro, três dias depois. E a gente gravava, assim, meio que no peito, na raça, as músicas. Porque os discos originais, eu não sei se era problema de representação no Brasil, a Odeon é que representava os Beatles no Brasil. Os discos demoravam, com uma questão de burocracia, às vezes demoravam três, quatro meses pra serem lançados aqui no Brasil. Quando os Beatles chegavam aqui, a gente já estava cansado de tocar no rádio a música. É sucesso, né? Qual é que foi o primeiro sucesso da banda, Renato, seus blue caps? Olha, o primeiro sucesso foi uma coisa muito engraçada, rapaz. A gente estava no estúdio gravando o primeiro LP na CDR. Eu sempre fui produtor da banda, eu já tinha, a gente já estava no final do disco, como a gente fala. A gente já estava fechando o disco. E as músicas que eu acreditava eram Gatinha Maiosa, que foi exatamente nessa transição, esse disco. Quando o Erasmo estava saindo da banda, quando o Erasmo saiu da banda pra fazer carreira solo, e deixou Gatinha Maiosa, que a gente já tinha escolhido pra ser uma das músicas que a gente mais apostava. Então, eu já tinha lá, Gatinha Maiosa, veja só como é que é a vida. Gatinha Maiosa, eu contava que fosse um grande sucesso com o Renato Sabrucato. Fora isso, nós tínhamos um hold, hoje chama-se de hold. O cara que ajuda a gente na montagem do palco, carrega o instrumento, e que depois se tornou um grande compositor, que foi o Getúlio Cortes. O Getúlio Cortes chegou com a música chamada Negro Gato, entendeu? A gente ia pro Maracanã, viu? Essa música foi gravada por muita gente, né? Pois é, mas veja só, ele mostrou quando a gente... E eu peguei e coloquei também o Negro Gato nesse LP. Ninguém conhecia, não. Nós gravamos primeiro com todo mundo. Aí, rapaz, numa noite que a gente fazia o programa do Causa Imperial na TV Rio, Causa Imperial chegou com um compacto duplo, com a música marcada numa caneta, com a cruzinha de caneta. Fala assim, Renato, vê se vocês abrem o programa amanhã com essa música aqui. Aí eu levei a música pra casa, o disco, e era I Should Have No Matter. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar essa letra em inglês pra amanhã? O inglês, naquela época, era pior do que é hoje ainda. Aí eu tive dificuldade de tirar a letra. Falei, quer saber o negócio? Eu vou fazer uma letra em português, e a gente canta essa música. Porque o Imperial falou, isso é sucesso no mundo inteiro. Os Beatles, eu nunca tinha ouvido falar nos Beatles. Aí chegamos lá, eu cheguei com a letra em português, ele ficou meio decepcionado. Aí falou assim, ah, então vamos assim mesmo. Aí cantamos em português a música. Na noite, depois do programa, rapaz, ele chegou com um monte de pedido de telefone, de telespectador, pedido pra gente repetir a música. Aí, com aquele jeitão dele, ele mandou eu repetir dez vezes que eu era burro. Eu, fala aí que você é burro, eu sou burro, eu sou burro. E qualquer conselho, bota essa música no disco, rapaz. Ah, eu não tive outra alternativa. Eu fui correndo pro estúdio na mesma noite, e gravamos, passou a ser Menina Linda, que foi um sucesso, você deve lembrar, o sucesso em primeiro lugar no Brasil inteiro. E naquela época as músicas demoravam mais tempo na parada. Aí o que é que aconteceu? O sucesso Menina Linda foi tão grande que o Negro Gato e o Gatinha Maior, ela ficaram ofuscada. Passaram a ser sucesso, cada um com o seu compositor. Quer dizer assim, é. Aliás, o Erasmo estourou depois com o Gatinha Maior, e o Roberto Carlos, Olho Grande, já conhecia a música lá da CBS, e gravou também, e acabou estourando com o Roberto Carlos. Imperial dava nó e pingo d'água, né, tu sabe, né? O grande imperial. E ele chegou com essa música, e a gente pegou esse caminho dos Beatles, depois chegou esse amigo que morava em Londres e mandava também, e nós pegamos uma carona muito boa com as melodias do Paul MacArthur, né? Porque os Beatles, as melodias eram do Paul e as letras, geralmente, eram do John Lennon. E as melodias do Paul MacArthur eram fantásticos, a gente sabe disso. E eu botava a letra em português, fecha os olhos, até o fim. E tem muitas que não eram versões. Renato, vamos aproveitar e tocar o Menina Linda? Vamos, vamos bem. Aí, Renato e seus Blue Caps. Nós estamos falando com o Renato Barros, do grupo musical Renato e seus Blue Caps. Um grupo maravilhoso, que está aí na estrada há muitos anos, sempre com sucesso. Eu vou pedir para que o Renato escolha mais uma música do repertório dessa banda maravilhosa. Olha, pode ser... Feche os olhos. Essa aí é a dos Beatles, uma melodia aí do Paul MacArthur, né? Que nós fizemos essa letra em cima. Foi um grande sucesso também, viu, Toninho? Feche os olhos. Muito obrigado, Renato, pela presença aqui no nosso programa através do telefone. Isso aí. Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Capital, obrigado à Rádio Capital. E um grande beijo a todos, viu, Toninho?